A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou aquele que te quer e mais ninguém Amor é só quereres porque eu só quero bem Eu sou aquele que te quer e mais ninguém Amor é só quereres porque eu só quero bem Eu sou aquele que te quer e mais ninguém